Oi, Nina! A gente está muito feliz de estar aqui no seu aniversário de hoje. Quero nos desejar muitos, muitos parabéns e muitos abraços, gentinhos! Gente, feliz aniversário, Nina! Nina, eu fiquei sabendo que você gosta muito de mim e eu fiquei muito feliz por isso. E eu estou ainda mais feliz de estar aqui, demorando seus três aninhos. E olha, quero que você cresça, cresça muito, muito feliz. Vai ser muito, muito feliz. Sua família te ama muito. E eu sei muito disso. Muito obrigada mesmo. Beijo! Olha, minha gente está aqui encantada. E nós vamos mostrar a mesa todinha para vocês. Então, Elza, olá. Vocês são as lembrancinhas, gente, que eu mandei fazer. Olha que coisa maravilhosa. Estou apaixonada. É de feltro. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês. Mãe, mãe! Olha que... Mãe! Oi! Isso é da Nina? É, tudo da Nina! Olha, mostra aqui para o pessoal. Essa boneca é feita de feltro. Olha como ela é perfeita, gente. Olha aqui atrás. Que linda. Eu já quero uma para mim também. Eu também quero. Aqui o Olás. Os meninos, né? Mãe, olha as bonecas. A menina tem ela naquela ali, ó. Olha lá, Elza. E aqui são esses espelhos, gente, de chocolate, olha. É tudo de chocolate, escrito Nina. Eu mandei fazer personalizado para a nossa Nininha. Tem esses mini cupcakes aqui, olha, com floco de neve. Mais o quê? Esses pirulitos aqui. Gente, olha que maravilhoso. Opa! É, gente. Estourou uma bola. Esses pirulitos de chocolate também. E aí, menininha? Oi, é tudo da Nina. Tudo da Nina. Aqui, o bolo. Mais docinho. A Ana. O... É, o... Christopher. Christopher. Pois bem. E aqui, mais lembrancinha, gente. Esse é o Olaf gigante. A Ana, sim, eu falei. O Olaf gigante eu vou levar para mim. Mentira. É mentira. É mentira. E tem uma em cada mesa, que é para os convidados levarem. Eu mimo para os adultos, né? Porque não só as crianças vão ganhar presentes. Temos convidados especiais para o aniversário da Nina e da Isabela. Tá? Eu quero saber... Quem sabe quem veio de convidada? Alguém sabe? Eu vou receber com muita alegria. Eu vou receber com muita alegria. Eu vou receber com muita alegria. A reflectria. Mas não os anos e não vão te dar uma honra. O que apareceu? Eu vou receber com muita alegria. O que coś com muita alegria. O poder do Pai no Pernambuco O poder do Pernambuco No Pernambuco Aquaman O poder do Pernambuco O poder do Pernambuco Setem-se O poder do Pernambuco O poder do Pernambuco Atenção Criançada Que lindo o Larbi! Tua boca escuta, tô mostrando sem parar, tá feliz Tua boca escuta, tô mostrando sem parar, tá feliz A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Aplausos 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 Conseguiu? Deixou subir agora. Calma. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu entro aqui? É pequeno, né? Eu entro aí? Ó, vamos lá, vamos tentar. Depois eu vou, então. Bom tour. O que que hoje? É pequeno, ó, não se unem, eu não vou, tem nervoso. Um, dois, três, parabéns a você, levantar uma perícia e desfeclicidade dos anos no final. Ae! E pra mim é tudo ou nada? Tudo! Então como é que é? É explique, é explique, é explique, é explique! Error, 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 error! Time, um, top! Love, 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 love Aplausos Aplausos Vou dar presente de flor para Ana e para ela Olha, eu sou fofa, né? Eu sou fofa, né? Aham Obrigada Amei o presente, lindo Amei o presente, lindo Aaaaaah Lindo, eu estou muito feliz pelo presente Que ela lembrava Você gostou? Ganhou muito presente Ganhou muito presente, você gostou? Faz? Para o seu diploma Olha o certificado de princesa da Nina Mãe, mãe, mãe É uma conselha Que presente que a Elza te deu O neta Gigante, gente E maravilhosa Muito legal Muito legal, né? Muito grande É Ai, deixa eu mandar um tchau Todo mundo junto Tchau Até a próxima Menina Dá um beijinho na Ana Ai, eu também quero Tchau 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 Tchau